O Brasil e a Suécia defendem a revisão do papel das armas nucleares e o fim dos armamentos atômicos. Os dois países querem também ampliar a parceria em biocombustível. Assuntos que foram discutidos hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro sueco no Palácio do Planalto. A parceria comercial entre os dois países também deve crescer. No encontro com o primeiro-ministro sueco, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o programa de aceleração do crescimento, a realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo são boas oportunidades de ampliação dos investimentos da Suécia no Brasil. A Suécia é tradicional e importante investidora no Brasil. Mais de 200 empresas suecas estão aqui instaladas, criando mais de 50 mil empregos, com faturamento em torno de 23 bilhões de dólares. Nosso comércio é próspero e triplicou entre 2003 e 2008. Apesar dos efeitos negativos da crise, a cifra dos primeiros meses deste ano indicam que poderemos ultrapassar os 2 bilhões de dólares registrados em 2010. Indiquei ao primeiro-ministro Heinfeldt o desejo do Brasil de expandir e tornar mais equilibrado nosso intercâmbio, ampliando e diversificando as exportações brasileiras e sua composição com bens e serviços de maior valor agregado. Os dois países querem estreitar laços nas áreas de bioenergia, meio ambiente, ciência, tecnologia e educação. Dilma destacou que Brasil e Suécia estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável e elogiou o compromisso assumido pelo país europeu de reduzir em 40% suas emissões de gases poluentes na atmosfera até 2020. A presidenta destacou ainda o entendimento dos dois países na área de biocombustíveis. O Brasil e a Suécia são países comprometidos com energias renováveis e estamos ampliando o nosso entendimento no aspecto comercial. Os biocombustíveis oferecem ainda importante campo para nossos esforços de cooperação trilateral. Concordamos sobre a necessidade de dar início em breve ao projeto piloto de produção do etanol na Tanzânia. A Suécia é o 19º país que mais investe no Brasil. No ano passado, o comércio entre os países atingiu 2 bilhões de dólares. Nos três primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2010, as exportações do Brasil para a Suécia cresceram 21%. As importações aumentaram mais de 30%. As informações são do Ministério das Relações Exteriores. Então, esque thành importantes do Ministério das Relações Exteriores. Vamos lá.